Um minuto, viu? Veja! Eeeeeee! Bora, querido! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Uma, sequenza, vai! 23... Sequenza da natal. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Bora Não faz Vai não. Deixa eu ser o outro. Vai pra lá, Renato. Vai na cara. Vai nas costas, nas costas, na bunda. Não, vai. Vem, Joe. Bora, Joe. Você está nas costas, menino. Vem. Esse está nas costas, vai pro seu caramba. Dois nas pernas. Vai. Na cara, não. Ele está com a mão esquerda, ele. Ele está com a mão esquerda, com as costas da cara. Não, na cara não, só nas pernas. Com as costas da cara, né? Vai. E aí, já deu. Passa, já deu. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, passa. Pegou no meu ovo. Parou, parou. Não foi nas costas, não foi? Eu quero no fogo. Bora, menina. Vai, menina. Vamos lá, troço. Só vai fazer três, quatro segundos. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vou correr, aí, eu quero. Vou jogar, eu quero. Eu só quero recolar. O que é coragem? Um, dois, três. Seu cavão! Vamos ver de novo e tirar prova agora! A do papo que affa meu véi! Vem cá, vai cá! Vem cá, vai cá! Um agente! Não, vai dar amanhã! Não! Só quer fazer um pecado aqui! Não, eu acho que você não pegou não! Aqui! Olha o Vargas DR! Dá pra ver direitinho, cadê? Cadê, Jô? Cadê? Porra! Olha, me ligou! O cara! Pode ir lá pra casa! Eu fiz! Azul pra ver nele, a gente não deu nele, hein? Eu sim, eu não passei pra ver nele, não foi! Passei sim!